A CIDADE NO BRASIL 25 anos, mais de 88 milhões de visitantes. O cenário de Lisboa. Aqui chegamos a ele. E aqui você vai ver o mar como nunca o sentiu. OCEANÁRIO DE LISBOA. Na rampa para o oceanário. Pradarias marinhas. Cavalos marinhos. Amfíbios. Microrreserva de anfíbios. Recifes rochosos. Deep Reefs. O Oceano Global com 362 milhões de quilômetros quadrados. É o maior habitat do planeta. Comportamento, interações. Predador presa. Interação com a pesca do peixe lua. TARTARUGAS MARINHAS. Programa de conservação de tartarugas marinhas. Reabilitação de animais marinhos. Aqui dá para ver a fonte de Vasco da Gama. Justamente aqui é o estuário do Rio Tejo. Por isso é que o aquário é de água salgada. Olha o teleférico, Maurício. Olha o teleférico. Ecomare. Promover o conhecimento dos oceanos. Sensibilizando para o nosso dever de conservar a natureza. Através de comportamentos. Alfabetização comportamental.